Olá pessoal, neste domingo nós estaremos no Eixão do Lazer de novo, hein? Vamos continuar dialogando com os ambulantes, trabalhadores da cultura e moradores, reafirmando que o Eixão é de todos. Outra notícia muito importante é que já está tramitando aqui na Câmara Legislativa o nosso projeto de lei que retira as restrições de rodovia para o Eixão do Lazer aos domingos e feriados. Nós acreditamos que essa é uma medida fundamental para resolver o impasse entre os ambulantes e o GDF. Além disso, pessoal, no dia 18 de setembro, às 19h, acontecerá a nossa audiência pública no plenário aqui da Câmara Legislativa, que vai discutir o plano de uso e ocupação do Eixão. Essa é uma oportunidade importante para que todos sejam ouvidos. Pessoal, nós estamos na luta por um Eixão de alegria, harmonia e paz. Compartilhe esse vídeo. Nos vemos por lá.